Amanhã, Silvio Santos coloca um borracheiro ligando um compressor com defeito para consertar uma câmara de ar, que acaba estourando e o freguês fica muito bravo. Num casamento verdadeiro, Silvio Santos manda um bêbado de mentirinha entrar e dizer... E dar tiros pra cima, assustando os convidados e os parentes. Topa tudo por dinheiro. Amanhã, 11 da noite. SBT é Brasil. É sistema brasileiro de televisão.